Olá, meus amigos e amigas, você está agora no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube. O friozinho chegou e agora dá só uma olhada nessa blusa do Mickey com orelhinha chique no último. É certeza que vai ser sucesso. E o melhor de tudo é o preço, vem comigo dar uma olhada. Blusa de moletom do Mickey com orelhinha, feminino, pode ser masculino também, sem problema, por apenas R$ 69,90. Está muito barato. E não se esqueça de acessar o link da oferta na descrição e nos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo e beijo. E aí